O que o vallari chegou? O vallari chegou, o vallari chegou! Dá tiro de cima, chega dando tiro! Onde é isso? Morreram? Não sei Morreram? 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 Onde é que não? Acabou minha munição, rapaz Morreram? Pega aqui, tem arma boa que você gosta Tô indo ai Você tem bastante Munição você tem bastante? Não dá pro gasto Se você tiver bastante, divide um pouco ai então Tem 36 daquela longo alcance Não, tô falando daquela SCAR lá Não, não tem nada, é a mesma Não rapaz, não é não Tem vários tipos de munição ai Minha arma é essa aqui ó Aqui ó, ó Essa arma aqui 36 A mesma da SCAR É, e essa aqui gasta mais ainda Ela gasta de novo Já dá dois tiros de uma vez né Nossa, então vou ter que ir embora de novo Bater mensagem Nossa, vambora então, vambora, vambora Nossa, vambora então, vambora, vambora Vambora né Puta que pariu Oh, o amarelo, o amarelo vai morrer Doze hein, só tem doze Bora de louco Vamos andar junto com esses caras aqui Que aí né, um dá cobertura pro outro Vem de lei, só falta o C Ah, essa mão que me jogou pra trás Nem tem A mão tem que tá virada pra lá né É, a mão tem que tá virada pra lá Quem é? É cogumelo aqui ó, se você precisar Ah, acho que isso daí não cura a vida Fica a mão da munição aqui porque A gente pode tá com mil munição aí Chega na guerra lá, cê Dá mil tir na pessoa A pessoa não Não acerta um Pô, tô com duzentas e dez, isso aqui é um pouco O quê? De munição Daquela verde que cê marcou Tem bastante 54 54 54, mentira Nossa, vambora 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 Tempestade Tempestade Nossa, onde de rosto já tá? Pô, aqui ó, ninguém pegou as coisas desse avião que anda Pô, tem oito é Tempestade Tempestade Música Redler tem uma magia de surface apretado que é, se quiser pra você. Cadê eu quero? Tá aqui em cima do avião. Os cara não pegou, né? Peguei. Nossa, vambora, vambora. Vambora, vambora. Sete. Quatro mais três. Isso aqui é nosso. O que é esse? Caralho demais. Ah, sei lá, reviveiro alguém ainda. Reviveiro? Aqui em cima. Vai ser nós quatro contra os quatro. Caralho. Caralho. Derrubar um. Eu não vejo da noia. Noia, noia, noia. Contra que povo lá em um sobozinho. Tira lá, tira lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Só tem dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota a pressão aqui. Vamos lá. Opa. Nossa, o robôzinho. Oh, bosta, viu? Peguei duas Sniper Eles tão aqui na frente mesmo, viu? Não, tem nóis mais um só Ele tá ali, ó Vem pra save, vem pra save Já vi, já Tá indo da árvore? Aí, tá lá em cima da casa, lá Tá indo lá Tá indo lá Tá indo lá Vitória, falou aí Vitória, cara Já salva aí pra nós lá de lei Beleza